Hora de dica da fábrica dos óculos e hoje tem dica para os nossos pequenos e também para nós primeiro que a fábrica dos óculos ainda está com a promoção de lentes em dobro em Variluk, ZEISS, Rodenstock, enfim, são várias marcas que você comprou a lente, fez o seu óculos de grau e ganha uma outra lente idêntica para fazer um segundo óculos, seja ele solar ou de receituário. Segunda dica, o seu filho está com dor de cabeça, sono, quando está estudando ou está vendo televisão, quem sabe ele precisa de óculos, não é? E a fábrica dos óculos nesse mês das crianças aproveitou para me mandar armações lindas, lindas, coloridas, divertidas, super flexíveis, enfim, tem desde aquela criança pequenininha que precisa usar aquele óculos que não pode cair, onde ela vai poder mexer e ele não vai arrebentar. São muitas as cores, até aquela criança maiorzinha que precisa daquele óculos, que prende o menino na hora de jogar futebol, a menina na hora de fazer os esportes, enfim, tem armações para todos eles. E para quem adquirir uma armação infantil nesse mês das crianças, vai ganhar 50% de desconto na lente blue, que é aquela lente para computador, que protege os nossos olhos. E também, além disso, vai ganhar desconto naquela flanela anti embaçante. Enfim, nessa época de máscaras, o óculos vive embaçado e essa flanela é mágica, então vai ganhar desconto também na flanela anti embaçante. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, os melhores preços, sempre tem todas as novidades e atenta a todas as tendências. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você não puder ir até lá, é só telefonar que a fábrica dos óculos vai até você.